Contratos de locação e prestação de serviços revistos, mudanças de endereço, aluguéis mais baixos. Em um ano, o TRT de São Paulo conseguiu economizar quase 3 milhões e meio de reais por mês. Nessa reportagem, você confere esses e outros ajustes que o Tribunal tem feito para reduzir despesas. Quase 590 mil reais a menos por mês e uma redução de 61% nos gastos. Essa é a economia com o aluguel das instalações do Arquivo Central do TRT da segunda região. A mudança, concluída em março, permitiu reduzir despesas e trouxe melhorias para o setor. O prédio único do Arquivo Central abriga 4 milhões de processos. Com a mudança, a capacidade de armazenamento ainda vai aumentar em 10%. Os serviços que antes eram prestados na rua James Holland foram transferidos para a rua Dr. Edgar Teotônio Santana, também na Barra Funda. Ao todo, foram três mudanças de prédios na segunda região para reduzir o custo com aluguéis. Além disso, 15 unidades tiveram os valores de locação renegociados. Dentre os prédios, na unidade administrativa 1, o valor do aluguel foi reduzido em 29%. No Fórum Trabalhista da Zona Leste, a negociação levou à revisão do valor do aluguel, que caiu 34%. Do Fórum da Zona Sul, veio a maior economia. A unidade mudou de endereço, o que levou a uma economia de 1,5 milhão de reais por mês. Queda de 75%. Revisão de contratos é uma atividade contínua, né? Eu vou te falar dos mais expressivos. A gente revisou segurança, limpeza, manutenção de ar-condicionado, que se verificou que cada imóvel tinha o seu contrato de manutenção de ar-condicionado. A presidência constituiu grupos de trabalho para estudar a forma de contratação, se aquele objeto do contrato é adequado. Só as medidas de mudança de prédio e revisão de contratos de locação geraram uma economia de quase 3,5 milhões de reais por mês. Em um ano, a quantia chega a mais de 41 milhões de reais. Parte desse dinheiro está sendo reinvestida na reforma de prédios próprios do tribunal. Aqui no Fórum Trabalhista Rui Barbosa, por exemplo, estão sendo feitos os serviços de troca de piso e também pintura das paredes. Mudanças que geram mais economia. O novo piso, por exemplo, vai reduzir os gastos com manutenção. Manter o revestimento de carpete era mais caro. Novas obras estão previstas também para o edifício-sede, como a substituição do sistema de ar-condicionado e a troca da tubulação de água e esgoto. O dinheiro economizado pelo tribunal pode ser usado, inclusive, na compra de um novo prédio. Dependendo de como caminhe a execução do orçamento ao longo do ano, eu não excluo a possibilidade, inclusive, se tivermos dinheiro para substituir alguns dos prédios alugados. Isso dá a possibilidade de utilizar parte desse dinheiro para investir em algo que vai gerar uma economia permanente. Procurar dentro das possibilidades de que cada tribunal dispõe, cortar despesa sem precarizar o atendimento. Procurar dentro das possibilidades de que cada tribunal dispõe, cortar despesa sem precarizar o atendimento.